Música Dando portanto o segmento, teremos agora o sexto painel, com o tema Meio Ambiente do Trabalho. E é com muita honra que recebemos para mediar o painel, sua excelência, o Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Valmir Oliveira da Costa. Convidamos então o primeiro painelista para compor a mesa de trabalhos, Dr. Celso Antônio Pacheco Fiorillo. Também, Dra. Maria Inês Corrêa de Serqueira César Targa. E também, Dr. Raimundo Simão de Mello. Com a palavra, o coordenador do painel. Cumprimento a todos os senhores e senhoras participantes deste congresso. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao TRT da 15ª região, o convite que me foi formulado para ser mediador do painel. Quero deixar de público aqui o meu agradecimento ao presidente do tribunal. O convite que muito me honrou e é um privilégio. Eu costumo dizer, e já disse ao nosso presidente, Dr. Burato, ele não gosta do Isaías, mas, infelizmente, ele não está aqui agora para me dar um puxão de orelha, que este evento do TRT da 15ª região, sem desdouro dos outros eventos, é o melhor congresso de direito de trabalho, processo de trabalho do Brasil, na minha opinião, e sei que de muitos colegas. Então, de fato, é um privilégio e uma honra participar. O tema... Meio ambiente de trabalho? Obrigado. É um dos temas mais importantes, atualmente, do direito, moderno direito processual do trabalho e direito material do trabalho do Brasil, que envolve múltiplos aspectos, e o TST se vê a braços, cada vez mais, com processos que tratam nessa temática muito importante, repito, para as relações trabalhistas no Brasil. O primeiro palestrante, pela ordem aqui, é o professor doutor Celso Antônio Pacheco Fiorillo. Não sei se deveria dar prioridade às damas, mas, pela ordem que colocaram aqui... Eu faço questão. Eu faço questão. Então, pronto. Vamos ser aqui, prestigiar as mulheres. Então, a doutora Maria Inês Corrêa de Serqueira César Targa, juíza do trabalho da 2ª Bara do Trabalho de Paulínia, mestre em Direito Processual Civil pela PUCAMP, doutora em Educação, professora, autora de diversos artigos e livros, e que está coordenando um projeto de execução para a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho. Então, eu tenho a honra de passar a palavra à Sua Excelência, à Juíza Maria Inês Corrêa, para a sua participação. São 30 minutos. E eu peço que todos nós respeitemos o tempo, até para não atrasarmos ainda mais o evento. Com a palavra, à Juíza Maria Inês. Boa tarde a todos. Vai ser muito simples e muito singela a minha participação hoje à tarde aqui, porque eu não sou uma estudiosa do tema, nem uma doutora nesse tema. No geral, eu gosto de falar e eu falo ou escrevo acerca de execução, e não sobre meio ambiente de trabalho. Mas, para isso, estão aqui, nesta mesa, os doutos, não é? Bom, eu quero fazer aqui um breve parênteses. Eu estou vinculada às três autoridades que estão nessa mesa. O ministro Valmir, ele é o meu chefe na Escola Nacional de Magistratura, num projeto de execução, num curso de educação à distância, que deve ser ministrado agora no segundo semestre, para todos os juízes do trabalho do Brasil. O doutor Fiorillo, eu já disse para ele, eu imaginava um professor muito velhinho, muito covadinho, aquele professor que a gente fica lendo as coisas da pessoa, mas não conhece pessoalmente. e eu tive a honra de conhecer o professor Fiorillo, que é meu professor há muitos anos, só que ele não sabia disso, não é? E de... Bom, se antes eu tinha a convicção que ele era um professor muito velhinho, em face do que ele já produziu, de ser o primeiro livre docente em Direito Ambiental do Brasil, agora eu tenho absoluta certeza que ele começou a escrever aos cinco anos de idade. Não é? Mas o Beethoven também, não é? Tinha essa característica. E, finalmente, o doutor Raimundo Simão de Mello, que é o meu professor de todos os dias, há 21 anos. E há 21 anos, o doutor Raimundo era o meu colega de cursinho de ingresso a concurso. Desde então, ele já se mostrava muito mais inteligente que eu. Eu queria ser juíza, ele queria ser procurador. Eu estou há 20 anos aprendendo com ele e correndo atrás da minha carreira, se equiparar à dele, não é? Então, eu continuo aprendendo com o doutor Raimundo. Então, eu tenho a honra de estar aqui. Inicialmente, eu estava ensanduichada, né? Era o recheio ruim do painel. Aí, como resolveram que eu ia falar primeiro, e eu não vou contextualizar este tema acerca do seu ponto de vista doutrinário. Eu vou tão só, e só estou aqui, porque o mundo fez com que eu analisasse duas ações civis públicas na segunda vara do trabalho de Paulínia, que eu reuni. São essas ações, a de número 222, 2007, e a de número 684, 2008. Então, e estas ações, para os senhores imaginarem, do grande drama, eu tenho como advogados nessa ação o doutor Estevam Malê, que falou hoje pela manhã, não é? O doutor Vinícius. Ou seja, grandes procuradores atuando, duas das quais eu vou me referir a esses nomes. Então, por mais difícil que tenha sido, essas ações só me fizeram crescer como ser humano, como profissional, porque eu aprendo com cada uma das petições que vêm para os autos desse processo. Não é? E com todos, principalmente com os grandes advogados e procuradores que atuam nessa ação. Portanto, gente, eu venho aqui só para contar um caso. E é um caso que afeta uma imensa, uma gigantesca área de Paulínia, que hoje é uma área absolutamente desabitada e nela nada funciona, ou em pequena parcela dessa área algo funciona. Era uma área inicialmente que tinha muitas chácaras de recreio, que muitas pessoas produziam alimentos ali, e hoje todas essas chácaras estão desabitadas. Vamos ver, então, como se produziu, não é? Algo que no Brasil está sendo tratado como um case. Como são conhecidos, na verdade, os casos paradigmáticos no direito consuetudinário anglo-saxão. Decisões judiciais que se tornam precedentes no sistema da comum ló. O nosso sistema jurídico, entretanto, prevê o proferimento de decisões calcadas na lei. Mas cresce o número de casos e de conflitos que sequer foram pensados pelo ordenamento jurídico ou para os quais a mera aplicação da lei não os resolve, porque ela se tornou axiologicamente inadequada. Nestes casos, o juiz tem que julgá-los. Socorrendo-se, portanto, da analogia, dos costumes, mas principalmente de tudo que nós vimos aqui neste Congresso, dos princípios gerais de direito e do arcabouço constitucional. No caso que nós vamos analisar, foram justamente os princípios aplicáveis ao direito ambiental que possibilitaram a solução de um conflito tabalista e que extrapola os contornos que normalmente têm as ações movidas na justiça do trabalho. Mas quais são as características deste caso? Quais são as características, não é, desse case que nos meios acadêmicos está sendo analisado como o caso Cheobasfi? Quais são os fatos que o ensejaram? Por que este caso é tão paradigmático? É necessário, primeiro, fazer uma contextualização histórica deste caso. E trata-se de um período de mais de 30 anos. Em 1977, a Shell havia adquirido em Paulínia uma área de 80 hectares. Bom, ela havia tido o seu registro para produzir o Aldrin, o Endrin e alguns outros compostos nos Estados Unidos, caçado. Eu tenho aqui uma caricatura, exatamente, essa caricatura está depositada na Biblioteca do Congresso Americano, ela apareceu em jornais em 1962. Os senhores podem verificar ali o DDT, não é, matando o inseto e também a pessoa que estava fazendo o jardim, mexendo no jardim, não é? É justamente esse DDT banido dos Estados Unidos, o nome, talvez, comercial de um dos produtos que começou a ser produzido no Brasil, então, no final da década de 70. Bom, ela adquiriu uma área enorme, de quase 80 hectares, e passou a produzir praguicidas, os mesmos que haviam sido banidos do território norte-americano. Logo depois de sua instalação, os empregados da vizinha refinaria da Replan, e mesmo do entorno, começam a ligar para a CETESB, e a dizer, olha, é impossível, à noite a gente não consegue dormir, à noite é pior, no final de semana é pior, os gases, o cheiro, o odor. E a CETESB começa, então, a partir daí, a aplicar inúmeras autuações à Shell. Eu estou falando, gente, de um período de quase 30 anos. Neste período, essas autuações decorrem de descarte inadequado de produtos no Rio Atibaia, existência de produtos enterrados irregularmente, funcionamento inadequado e irregular de incineradores, vazamento de solventes orgânicos, vazamento de resíduos em tambores de estocagem, e emanação de gases dos processos industriais. Hoje, sabe-se ainda, que além de haver diuturnamente o vazamento de produtos, também ocorreram, nesse período, três grandes vazamentos paradigmáticos, nos anos de 78, 82 e 85. Portanto, também aconteceram três desastres ambientais, três gigantescos desastres. Muitos anos depois, em face do processo de venda da Shell, dos ativos mundiais da Shell, para a Sayanamide, quando a Sayanamide tomou posse do PAC Fabril da Shell, ela falou, não, não dá para eu ficar com isso, porque vai dar problema, não é? E aí, ela fez com que a Shell começasse a assumir o seu passivo ambiental. Sob o meu ponto de vista, a Shell não imaginava, jamais imaginava a repercussão do caso, porque entendi o seguinte, olha, eu vou lá na promotoria de Paulínia, faço uma denúncia, uma autodenúncia, vejo o que eu posso fazer, tudo acaba por aí, não é? E as coisas ficarão por isso mesmo. Hoje, a gente tem essa impressão a ler os inúmeros documentos que estão neste processo, nos autos do processo. Bom, instada pelo negócio que fez com a Sayanamide, a Shell contratou consultorinha ambiental internacional, uma empresa holandesa, que apurou a existência de contaminação do solo e de lençais freáticos de sua planta em Paulínia. Foi, então, obrigada a realizar uma autodenúncia à curadoria do meio ambiente de Paulínia em 1996. Aqui um detalhe, em 1996, é o mesmo ano que a Shell passa a fornecer água para toda a população do entorno, que não podia mais se servir da água que utilizava dos poços artesianos, porque encontrava-se completamente poluído os lençóis freáticos. As pessoas dizem que a água tinha cheiro, era escura, os relatos são muito candentes acerca dessa questão. Em 1996, então, ela começa a fornecer água para toda essa população. Bom, a coisa toma uma dimensão maior do que a inicialmente esperada. Em 2000, ela é obrigada a complementar essa autodenúncia e fazer, então, um novo termo de ajuste de conduta com o Ministério Público Estadual, com a Procuradoria do Meio Ambiente de Paulínia. Foram encontrados no ar, no solo e na água os produtos lá utilizados, que são, basicamente, esta lista de produtos aí, mas, principalmente, o tolueno, o chileno, o de cloroetano, o benzeno, outros produtos que são os poluentes orgânicos persistentes, os conhecidos POPs. A partir de agora, eu vou me referir, portanto, aos poluentes orgânicos persistentes por esta sigla, como Endrin, Aldrin e Geodrin. Também se verificou a contaminação local por cromo, vanádio, zinco e óleo mineral em grandes quantidades. Os poluentes orgânicos persistentes, os POPs, são bioacumulativos e biopersistentes. O contato com pequena dose desses produtos pode acarretar câncer, mutações genéticas, altera os genes dos seres humanos e de sua prole, de toda a vida dos seres humanos e dos animais, é óbvio, mas os estudos demonstram que eles são teratogênicos e mutagênicos. bom, por isso, exatamente por isso, a Shell havia tido a sua licença cassada nos Estados Unidos, não é por outro motivo. No ano de 2000, a CIA NMID é então adquirida pela BASF, que continua operando no local até 2002, quando a área então é interditada, os moradores são todos retirados, a prefeitura de Paulínia decreta estado de calamidade pública e nós passamos a ter, portanto, um bairro desocupado e sendo e cuja terra é tratada e recebe até hoje, até os nossos dias, a descontaminação, tanto do solo quanto dos lençóis freáticos. Bom, hoje o que nós temos então? Uma área gigante no município de Paulínia desocupada. A Shell não nega contaminação ambiental, por ela a própria denunciada. O que ela nega é que os trabalhadores e a população do entorno possam ter qualquer problema de saúde em face dessa contaminação ambiental. Esta tem sido a base da sua defesa nas ações individuais e nas ações coletivas em face dela movidas. Entretanto, só para citar um único dado, posteriormente, eu vou me referir a um documento que, sob o meu ponto de vista, é paradigmático. Mas só para citar um único dado, eu gostaria de citar a tese da doutora Júnia Maria Passos Rezende, defendida em 2005 na Unicamp. Essa tese que foi defendida na Faculdade de Medicina, ela tem o seguinte nome, Caso Shell, Sayanamide e Basf, Epidemiologia e Informação para o Resgate de uma Precaução Negada. Ela demonstra a incidência nos trabalhadores daquela área 166 vezes, maior do que na população de Campinas e de proximidade, da existência de câncer de tireoide, 166 vezes maior do que na população do entorno. Inúmeros outros estudos foram realizados pelos mais diversos órgãos e entidades. Posteriormente, como já disse, eu vou focar um estudo que é absolutamente paradigmático. o que hoje mostra sim questionável é que os produtos químicos encontrados no recanto dos pássaros são altamente persistentes na natureza, incrivelmente tóxicos e bioacumulativos no organismo humano, depositando-se primordialmente no fígado, na tireoide e no cérebro. Os estudos também demonstram que os contaminantes presentes na área causam má formação de fetos, anomalias no desenvolvimento de crianças e diversas formas de câncer. São essas também as conclusões que levaram à elaboração da Convenção de Estocolmo, tratado internacional ratificado pelo Brasil, que visa a proteção da saúde humana e do meio ambiente contra os efeitos das substâncias químicas conhecidas como POPs. Justamente são esses os produtos químicos presentes no recanto dos pássaros. Essas substâncias permanecem nos ecossistemas por longos períodos, além de se acumularem no tecido adiposo dos seres vivos, podendo causar sérios riscos à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Bom, é uma situação gravíssima. Em Paulínia, ela afetou o que se estima cerca de 30 mil pessoas. Ela é uma questão mundialmente discutida e é algo sem precedentes, pelo menos, na análise de um caso concreto na nossa região e ao que me parece, como os estudos estão mostrando, no Brasil. Mas quais são as características, como esse caso foi levado, não é nessa magnitude, à segunda vara do trabalho de Paulínia? São duas ações civis públicas que foram por mim reunidas. A primeira delas, a de número 222, 2007, foi apresentada pelo Ministério Público do Trabalho, Procuradoria Regional do Trabalho da 15ª Região, pela Associação de Combate aos POPs, pelo Instituto Barão de Mauá de Defesa de Vítimas e Consumidores contra Entes Poluidores e Maus Fornecedores, e pela ATESC, Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas. Tem uma segunda ação civil pública que foi reunida essa primeira. Bom, nessa primeira ação civil pública, me perdoem, o que se pede fundamentalmente? São processos extremamente complexos, eu estou tentando fazer uma extrema redução, na verdade, mas essa primeira ação civil pública requer o pagamento de indenização por danos morais à coletividade. E o fornecimento de convênio médico a todos os trabalhadores e aos seus familiares. Então, basicamente, nessa primeira ação civil pública é esse o pedido. A segunda ação civil pública, que é a de número 684, essa foi proposta pela ATESC, pela Associação dos Trabalhadores Expostos a Substâncias Químicas, e pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias dos Ramos Químicos, Farmacêuticos, Plásticos, Abrasivos e Similares de Campinas e Região. Nela, os autores requerem basicamente o pagamento a cada um dos ex-trabalhadores de indenização por danos morais. Veja-se, pouco importa, sob a minha ótica, se essa população exposta está doente, vai ficar doente ou não. Não é isso aqui que nós, sob a minha ótica, é a discussão. O que importa é que houve, é que está provado que esta contaminação ocorreu no recanto dos pássaros. Essa contaminação foi denunciada pela própria empresa. e, então, para mim, se tratou meramente ao decidir essas duas ações de aplicar o artigo 225 e, primordialmente, os princípios da precaução e do poluidor pagador. A manutenção de um meio ambiente de trabalho equilibrado configura direito e interesse de toda a sociedade. A atividade industrial deve ser realizada dentro de padrões e parâmetros que possam garanti-la e, finalmente, é de conhecimento geral que deve haver observância do equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e o impacto ambiental por ele causado. Atuando em atividade que gera risco patente, competir às empresas adotar todas as precauções. Se, de alguma forma, isso não ocorreu, aplica-se o princípio seguinte, que é o do poluidor pagador. O poluidor transformou-se na sentença no pagador. É este o conceito tão singelo, não é? Que foi adotado neste caso. Na prática, o que eu fiz? Tão somente aplicar as lições do professor Fiolino e do professor Raimundo, que eles, certamente, eu espero que tenha, inclusive, feito, aplicado de uma forma adequada. Espero que os professores não fiquem bravos comigo, que o aluno tenha sido tão ruim assim. Bom, mas o que torna este caso tão paradigmático? Quais são as características deste caso, não é? Que não o tornam mais um caso. Para mim, são cinco as peculiaridades. Primeiro, a construção coletiva de uma sentença judicial. A sentença judicial não é minha, eu a assinei. Eu vou explicar por quê. O estudo multidisciplinar que embasou essa sentença judicial, que é o famoso documento, o famoso laudo ao que eu aqui me referi anteriormente, também vou falar dele. Os beneficiários dos direitos deferidos, a magnitude dos valores deferidos e eu quero fechar com uma questão acerca da neutralidade e da imparcialidade. Então, a primeira característica deste caso, para mim, é a construção coletiva de uma sentença judicial. O que aconteceu? Durante um ano, nós tentamos acordos neste processo. Durante um ano, foram realizadas inúmeras reuniões, quer formalmente agendadas, quer informalmente agendadas. Essas reuniões foram, ocorreram no Fórum de Paulínia, ocorreram na Procuradoria Regional do Trabalho, ocorreram no próprio Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Algumas dessas reuniões, em algumas dessas reuniões, participou o doutor Ricardo Laraia, que à época era o meu colega de Fórum Trabalhista de Paulínia. Muitos procuradores participaram dessas reuniões. Se eles marcavam as reuniões na Procuradoria, eu também comparecia. Não é? Porque a intenção realmente era, e é, e eu espero, sinceramente, viu, doutor Malê, ainda ter, e também os advogados que estão aqui, que ainda possamos fechar um acordo neste caso. não é, não, quantas reuniões forem necessárias, eu espero que elas sejam marcadas, e quanto tempo elas durem, porque realmente eu espero que esta questão ainda se resolva dessa forma. Mas o fato é que, ao final de um ano de tentativa de negociação, eu antecipei os efeitos da tutela, e deferi a todos os trabalhadores, e a seus filhos, a inserção em plano de saúde. Bom, as empresas levaram essa questão ao tribunal, e em mandato de segurança, do qual, em julgamento do qual participou o doutor Samuel Hugo Lima, não é? Também hoje, aqui presente. O tribunal manteve a minha decisão, alterando, de uma forma que eu sinceramente achei assim, olha, realmente o que faz, como várias cabeças pensam melhor acerca de uma determinada questão. Quem foi a relatora deste processo foi a doutora Helena Rosa, Mônaco Lins Coelho. E a doutora Helena Rosa produziu uma decisão brilhante, verificando que a inserção desses trabalhadores e de seus filhos primeiro poderia e deveria ser recusada por plano de saúde. Segundo, se eles fossem inseridos em plano de saúde, esse plano de saúde atuarialmente ficaria mais caro para todas as pessoas. Vejam, eu não estava obrigada no proferimento da minha sentença, que é a construção da vontade de um juiz, não é? a acolher esses fundamentos. Entretanto, eu fiz isso entendendo que aquela era assim, o que fez a doutora Helena e nisso foi acompanhada pela maior parte dos 11 desembargadores que votaram o processo. Foram 11, não é, doutor Samuel? Eles disseram não, a Shell e a Basf têm que pagar previamente todas as despesas que essas pessoas tiverem. Elas têm que ir lá, tem que haver uma comissão que dê para elas uma guia, um cheque ou um... E elas têm que arcar com esse posto. Bom, ao proferir a minha sentença, eu integrei a minha decisão, esta visão de mundo. Portanto, a decisão não é minha, mas é uma construção coletiva. e isto a torna uma questão, uma visão maior de mundo do que uma sentença teria dada por uma juíza de primeiro grau de jurisdição. A segunda característica do caso é o estudo disciplinar que embasa a sentença. Uma das ações, a de número 222, foi redigida por uma jovem e brilhante procuradora do trabalho, a doutora Clarissa Ribeiro, Chinesteski. Eu espero que eu tenha falado o nome dela corretamente. Tal ação tem a peculiaridade de estar calcada em um termo de ajuste de conduta firmado também sob a condução da mesma procuradora por órgãos públicos dedicados à atenção à saúde em todas as instâncias da administração pública. Quem sabe o que é obter um documento numa secretaria qualquer pode ter a dimensão do que é uma jovem procuradora obter um termo de ajuste de conduta e mais um estudo multidisciplinar realizado pela Secretaria de Saúde de Campinas, Secretaria de Saúde de Paulínia, Secretaria de Saúde Estadual e Ministério da Saúde. Eu não vou ler por conta do tempo o nome de todos os profissionais de saúde que são servidores públicos e que assinam esse documento. Essas pessoas que são médicos, não é o doutor Álvaro, o doutor Carlos, médicos sanitaristas, mas tem uma tecnóloga em saúde ambiental, tem dentista, tem fonaudióloga, não é? Ou seja, estas pessoas fizeram um documento sem precedentes no Brasil. Elas se uniram, elas são funcionários de, são servidores de todos esses órgãos e produziram um documento de 186 páginas, que é um estudo desde todos os fatos históricos que ensejaram esse caso até todos os contaminantes presentes na área, o que eles podem gerar à saúde. E mais, que tipo de atenção essa população tem que ter? o que pode acontecer para essas pessoas no futuro? Não é? Olha, esse estudo realmente, assim, é algo que em muitos anos, certamente, ele continuará como um paradigma de atuação da procuradoria e de todas as instâncias, não é? Envolvidas com atenção à saúde no Brasil. A terceira característica do caso são os beneficiários da decisão. ela foge do parâmetro no geral de decisões da justiça do trabalho, que é o quê? Beneficiar o empregado e hoje, pela abrangência da competência, o trabalhador. Aqui se defere um direito ao FAT, ao Fundo de Amparo do Trabalhador, que é uma entidade que paga o seguro e desemprego, que fornece qualificação profissional, entre outras atividades, não é? Também se defere direitos a trabalhadores, quer tenham sido empregados ou não, quer tenham trabalhado para Shell, quer tenham trabalhado para Basf, para Sayanamid, ou para qualquer empresa que elas tenham contratado. se defere a trabalhadores que lá atuaram como prestadores de serviço, como autônomos, não é? E também a todos os filhos desses trabalhadores, que podem ter sido contaminados e podem ter tido seus genes alterados em face da exposição a que seus pais ficaram sujeitos. Bom, a quarta característica do caso, e eu estou tentando me apressar bastante, é a magnitude dos direitos deferidos. Em agosto de 2010, foi deferido R$ 761,339,139,37 de dano moral em favor do FAT, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o custeio prévio de todas as despesas com atendimento médico, nutricional, psicológico, fisioterapêutico e terapêutico, todo tipo de internação a ex-trabalhadores e a seus filhos, R$ 64.500 a cada um dos trabalhadores, a cada um dos seus filhos em agosto de 2010, mas R$ 1.500 por mês até que seja implementada a restituição dessas despesas com saúde, e R$ 20.000 por ano de trabalho ou fração superior a seis meses a cada um dos trabalhadores em decorrência do dano moral por eles experimentado. Bom, tem aí, acho que uma guia de custas que eu nunca tinha visto, não é? De R$ 22 milhões em face do valor estimado da condenação ter sido de R$ 1.100.000.000. Bom, os senhores devem estar se perguntando, então a senhora deferiu todo o lucro que as empresas tiveram durante os anos que lá se ativaram? Não. Eu deferi o pedido 3% do lucro da Shell em um ano em que atuou em Paulinha. Não é? Portanto, os valores com quanto para a gente sejam significativos não o são para as empresas envolvidas. Quinta característica do caso, afastamento do paradigma da neutralidade do magistrado condutor de casos tão candentes como o ora desse descrito. A última característica que me parece relevante dessa decisão é a falta de neutralidade do magistrado que a proferiu. em ações que discutem dano moral coletivo o magistrado também é parte de sua própria decisão. Alguém deixou de se sentir atingido pelo derramamento de petróleo no Golfo do México? Alguém deixou de acompanhar o soterramento dos mineiros no Chile? Eu passei o dia com a TV ligada a cada um, não é? Sabendo saiu bem. Eu acho que isso é próprio até da nossa, da emotividade do brasileiro. Alguém deixou de se emocionar com os problemas que o Japão teve agora e com o seu problema nuclear? Eu penso que não. Como se manter neutro no caso da possível contaminação de milhares de pessoas? Ora, o magistrado é um ser humano que sente, que reflete e que escolhe e constrói a decisão calcada em sua própria história e nas suas características. E me parece que é bom que assim seja. Eu gostaria que os senhores lessem uma decisão que me foi trazida pelo Antônio essa semana do doutor Palma Bisson que é um desembargador do TJ de São Paulo que deu uma decisão brilhante essa semana acerca de gratuidade da justiça. É uma decisão que os senhores devem ler. Põe lá no Google e leiam. Os senhores vão ver ali que ele diz o seguinte, olha, me vi, também sou filho de um marceneiro. E a decisão do doutor Palma e eu o conheço e muito estranhamente esse caso é de Marília que é a minha terra e eu atuei muitos anos em Ribeirão Preto e o doutor Palma ali atuava como advogado, como advogado aliás brilhante que ele era. Bom, e eu acho que realmente a pessoa que julga ela sempre faz uma opção e foi exatamente isso que ocorreu. Tem um trabalho de um colega da Bahia do Rodolfo Pamplona filho que ele coloca muito bem as muitas lições acerca da neutralidade do magistrado. Liciona o doutor Pamplona que o que se espera do juiz é imparcialidade, que é exigência do devido processo legal, rega técnica de observância de algumas garantias processuais como contraditória e ampla defesa. Já a neutralidade pressupõe do ponto de vista científico, o não envolvimento do cientista com o objeto da sua ciência, o que é, em nosso entender, algo de uma impossibilidade palpitante. Por quê? Em qualquer atividade do conhecimento humano, sempre haverá, no mínimo, uma escolha. Portanto, não se espere do magistrado julgador que sinta-se alheio à realidade da sociedade na qual está inserido. O que ocorre é que primeiro o magistrado escolhe a decisão e depois a fundamenta. Apenas que o faça com lealdade, indicando na sentença os seus verdadeiros fundamentos. E eles, neste caso, estão calcados na documentação juntada aos autos. Eu quero dizer que essa sentença foi mantida por unanimidade no tribunal, por um voto brilhante do desembargador Dagoberto Nishina, e ele foi acompanhado pelo desembargador Manuel Carlos Toledo e pela desembargadora Rita Pencal Bernardino de Campos. Ela é discutida ainda por recurso apresentado ao colendo Superior, Tribunal Superior do Trabalho. Aguardemos, portanto, a sua solução. Eu quero aqui dizer o seguinte, que tudo que nós aprendemos, esse caso aqui que eu estou relatando, contextualiza no mundo do ser todo o aprendizado que nós estamos tendo nesse congresso e que ainda teremos, não é? no geral, a gente estuda as coisas no mundo do dever ser e eu estou tão somente demonstrando um caso onde princípios foram inseridos numa decisão judicial que já foi mantida pela igreja regional com quanto dela ainda apenda recurso. eu acho que é muito atual sempre a lição de Brecht que é o poeta e dramaturgo alemão e ele muito bem traduz aquilo que tudo aquilo que a gente está aqui estudando a justiça é o pão do povo às vezes bastante às vezes pouca às vezes de gosto bom às vezes de gosto muito ruim até quando o pão é pouco é fome há fome quando o pão é ruim há descontentamento fora com a justiça ruim cozida sem amor amassada sem saber muito obrigada a todos por terem agradeço o nome da coordenação do evento a participação da juíza Maria Inês Corrêa Targa que procurou fazer uma espécie como está na moda de audiência pública já concitando os advogados a um acordo mas isso demonstra preocupação de sua excelência com o resultado e a solução definitiva de processos que de fato são difíceis de solução pelo magistrado esse problema de neutralidade nenhum juiz é neutro como diriam os antigos uma pedra inerte ele deve ser imparcial neutro nunca porque ele forma a triangularidade do processo portanto ele não poderia nunca ser neutro tem que ser imparcial é um dever dele a palestra demonstra o conhecimento intelectual da ilustre magistrada que transcende aqueles limites normais do que um juiz do trabalho estuda naturalmente o direito do trabalho o processo do trabalho mas vai muito mais além e demonstra que nós todos devemos continuar nos aperfeiçoando não só no aspecto do direito material e processual mas procurando enfim aprofundar o conhecimento científico das matérias que nos são postas atualmente que não se limitam mais a relação de trabalho e apenas um brevíssimo comentário que eu pretendo comentar ao final da participação dos três panelistas é que acho que já está na hora de regulamentar o fundo que a lei da ação civil pública prevê para a reparação do dano ambiental do que colocar sempre o dinheiro no FAT que nós sabemos que nem sempre o dinheiro vai para as atividades que o FAT prevê mas para outros interesses então para o meio ambiente deveria regulamentar o fundo que a lei da ação civil pública prevê mas agradeço mais uma vez a ilustre magistrada